ALEGRINH Que me disse assim que a flor do campo é o ALEGRINH ALEGRINH, ALEGRINH, dourado que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o ALEGRINH Foi meu amor que me disse assim que a vó do campo é um alecrim